E depois da Água do Sol, nós botou uma loja na World Grand. Começou, ele ali uma loja lá, onde começou com a maior venda de produtos, essas coisas eram onde se chamava que era a matriz, os centros que foram lá, que a gente chamava o final da World Grand. E aí que começou a fazer assim em loja, porque começou mais uma loja e depois foi expandindo. Nós colocamos as lojas também, ele botou na Rua de Santana, chegou a Bacama na Rua de Santana e nos interiores também. Chegou um desacutei loja em Pacabal, Santo Inês, Imperatriz. Hoje em dia nós montamos mais porque ficou assim difícil para se analisar, mas resolvemos resolver isso aqui na capital mesmo. Mas ele teve essa expansão depois. Eu vi o que ficava dentro na época da Lua de Fotografia. Ele teve na Rua de... Até o tempo que nós não existíamos essa loja, na Rua de Santana com a Rua Grande. Também tínhamos a loja lá e nessa época até comprando isso. Aí começou os mini laboratórios, né? Os laboratórios, né? Compraram também do laboratório, depois de começar... Era revelação na hora. Era revelação na hora. Era revelação na hora. Era revelação na hora. Que ele... Foi filhaneiro novamente também. Deu nome de Prolato. Que foi o primeiro laboratório, porque antes... Quando surgiu a fotografia colorida... E nós... O que ele fazia? Tínhamos mandado pra São Paulo, né? Pra poder... Os laboratórios grandes revelarem a fotografia e enviarem... Passavam os dias pra estudar chegar aqui. Então ele disse, não, eu vou fazer e vou comprar um laboratório desse. Teve a coragem, né? Porque é um laboratório muito caro, né? Mas ele foi e comprou o laboratório. E colocou e começamos a entregar em uma hora. E ele chamou isso de Pronto Já. Pronto Já. Que é as fotografias entregas imediatamente, praticamente, né?